Já te disse o quanto é bom Essas noites que tivemos foram especiais Eu já te disse o quanto é especial para mim Já não aguento mais Já não aguento mais Se ainda não te disse, diga agora O quanto é especial para mim Se ainda não te disse, diga agora O quanto eu te quero para mim Eu sinto a tua falta Eu sinto o teu sorriso Eu quero deixar o maravilloso Estamos a precisar e depois Vamos fazer amor nossos dois Quero ficar debaixo dos lençóis Estamos a precisar e depois Vamos fazer amor nossos dois Quero ficar debaixo dos lençóis Se ainda não te disse, diga agora O quanto é especial para mim Se ainda não te disse, diga agora O quanto eu te quero para mim Eu sinto a tua falta Eu sinto o teu sorriso Aquele cheiro maravilhoso Eu sinto o teu sorriso Eu sinto o teu sorriso Eu sinto o teu sorriso Ei amor, já não aguento mais Ei amor, vamos a precisar de depois Vamos fazer amor nos dois, quero ficar de paz com os meus sonhos Vamos a precisar de depois, vamos fazer amor nos dois Quero ficar de paz com os meus sonhos